Bom dia, bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, estamos começando agora mais um programa bem assim e no programa de hoje a gente vai trazer muita informação e também muitas dicas pra vocês, porque eu sei que vocês gostam bastante disso. Vamos começar o programa de hoje falando, pessoal, sobre a conclusão da primeira turma do curso de moda do Senai. Então nós vamos trazer mais informações sobre o curso, vamos falar como é que tá sendo essa conclusão das meninas, que tá sendo incrível, vocês vão acompanhar tudo já já aqui também no estúdio, tá? E ainda também hoje aqui, nós vamos trazer dicas pra vocês curtirem o inverno. Aí a gente começa, né, falando referente ao inverno, sobre, né, tendências para o cabelo, como é que a gente pode se preparar, né, em relação aos nossos fios para essa estação. E também ainda, claro, pra você tomar um vinho excelente e que vai harmonizar bem com essa estação. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Vinho Assim está começando agora. Oral Únique, cada sorriso é único. Olá, muito bom dia mais uma vez pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que está aqui, né, acompanhando a gente através aí do canal 525 da Nete Claro, pelo portal gazetoweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo, né, da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença, você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente. Lembrando que nós também estamos lá no YouTube, que é por onde você consegue acompanhar todas as nossas reprises, rever os nossos programas. Também lá no Instagram você consegue, tá, pessoal, nos acompanhar. E tem também ainda o Facebook e o Twitter. Tá tudo aqui passando na sua tela, então corre aí nessas plataformas, procura os nossos perfis e segue e acompanha a gente. Beleza? Combinado? Vamos embora, então, agora seguir aqui com o nosso programa. Elas passaram um ano e oito meses aprendendo muita coisa sobre moda. E amanhã, né, encerram esse ciclo com um desfile que vai marcar a conclusão do curso, né, da primeira turma do curso de moda do Senai. Três dessas alunas estão aqui, a gente vai agora conversar um pouquinho sobre elas, sobre como é que foi essa experiência. Sejam muito bem-vindas, meninas. Começar a apresentar a vocês, só começar aqui, ó, ao meu lado, a Vanessa. Seja muito bem-vinda, Vanessa, obrigada. Aqui a Jéssica, né, com blazer vermelho, vermelho, laranja, vermelho? É o vermelho. Uma alaranjada. Uma alaranjada, né, uma coisa assim que eu gostei muito. E ao lado aqui da Jéssica, a Érica, que também eu adorei esse blazer todo customizado por ela mesma. Ou seja, já estão mostrando a que vieram. Exatamente, elas já estão assim. Eu me formei e eu tô aqui pra ocupar o meu espaço no mercado de trabalho e disso eu gosto. Bem-vindas mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Quero começar falando sobre o desfile de amanhã. É isso? É um desfile pra comemorar a conclusão do curso? Isso. Isso. É o desfile... Microfone mais perto. Isso, pra pessoal escutar. Bom, o desfile, ele originou, né, com a conclusão do curso e ele vai ter o tema Vozes para Nós. E nós resolvemos trazer esse tema pra dar voz às mulheres e falar sobre a vida de mulheres que têm histórias de força, têm histórias de superação, têm histórias de alegria, têm vários tipos de mulheres. Então, se vocês quiserem acompanhar, é só se inscrever no site do Senai porque está aberta as inscrições pra o desfile. Muito bem. E aí, como é que vai ser esse desfile? Ah, são 12, né, meninas? Isso. Que estão concluindo o curso. Como é que vai funcionar? Às 12, cada uma vai apresentar um look? Explica pra gente. Isso. Às 12, a partir desse tema Vozes para Nós, cada uma de nós escolhemos uma mulher pra homenagear. Não, mas nesse momento que a gente tá vivendo, como é importante trazer a voz das mulheres. Então, a gente cada um escolheu um tema e vamos seguir a partir daí com a representatividade, com a diversidade e vão ser os temas. Vamos dar um pouquinho de cada spoiler aqui do desfile. É. Isso. Vamos dar um pouquinho de um spoiler de cada desfile. E temos o desfile assinado por uma artista plástica, a Joyce Nobre, que ela tá fazendo toda a identidade visual do desfile. Que legal. E ela vai expor também lá. Ah, que massa. Nossa mulher maravilhosa também. Vanessa, conta pra gente um spoiler, assim, o que é que você tá preparando aí? Então, são 12 formandas. Sim. E cada formanda vai apresentar dois looks, cada uma com sua personalidade ou com o seu negócio já existente ou com o seu pensamento na área da moda. Sim. Então, assim, o que eu posso dizer é que tem... Ai, eu tento a brincar, gente. Eu juro que eu tento. Eu juro que eu tento ajudar vocês, que eu sei que vocês também são curiosos aí. Eu juro que eu tento. O que eu posso dizer é que vai ter muitas ideias novas pra um mercado, não só alagoano, mas um mercado nacional, que dirá internacional da moda, pra que a gente ganhe realmente esse olhar, pra que saibam que tem profissionais qualificados e que vão apresentar cada look conceitual que acho que muito tempo que não se vê aqui em Alagoas. Hashtag lançou, viu? Lançou, deixou aí solto no ar. Quem quiser que capite a mensagem. E vocês, meninas? Vamos lá, começar com a... Bom, é... O que você tá preparando? Da minha parte, né, eu vou trazer um pouco da mulher latina. Sim. Um pouco dessa questão da dança, do tango. Então, assim, é tudo que eu posso falar do meu... Esse é o seu spoiler. Isso, esse é o meu spoiler. Latinidade, tango, dança, sensualidade. Exatamente. Ok. Eu já vou trazer exemplos de força que a gente tem aqui no estado, inclusive, bordadeiras, rendeiras. E vou usar um material que vai ser a palha do coqueiro. Isso. Palha do coqueiro. A palha do coqueiro, dos meus looks. Vou trazer aí palha. Curiosa, viu? Hashtag curiosa agora. Queremos você lá. Estamos com um convite aqui, inclusive. Tudo certo. Os meus, na verdade, ele vai trazer esse olhar da mulher, que a mulher tem que estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. O lugar da mulher é onde ela quiser. Então, vai trazer o ar da mulher esportiva, que gosta de cuidar do corpo, da mente, mas que também gosta de se vestir bem. Então, ela poderia estar em dois lugares, um exemplo, com o mesmo look. Isso. Seria mais ou menos, por aí que é a ideia. Por aí. Muito bem. E aí, meninos, eu queria saber como é que foram esses quase dois anos, hein, pra vocês, assim, como é que foi a experiência, como é que vocês encerram, né, assim, cada uma da sua particularidade. Como é que vocês encerram esse curso? Cresceram, aprenderam muito. E aí? Bom, sem dúvida nenhuma, pela minha parte, né, eu aprendi bastante. Eu aprendi que eu posso trabalhar no mercado, não só na área de loja, do comércio em si. Porque eu sempre tive o sonho de trabalhar na área da moda, mas aqui em Maceió era o único caminho que a gente conseguia enxergar. Até eu entrar no curso e perceber que eu tenho várias possibilidades e perceber que o meu sonho é real e que ele pode acontecer aqui mesmo. E assim, com o Doma, né, que é o nosso coletivo, a gente desenvolveu mais uma plataforma pra que possa ajudar não só os profissionais de moda, mas toda a sociedade, né, alagoana, a ver esses profissionais de moda. Porque muitas vezes a gente não conhece, a gente não sabe que existem aqui no mercado. Muito bem. Daqui a pouco eu quero falar mais sobre o Doma, mas antes vai, Jéssica, como é que foi assim pra você? Pra mim também. Eu sou publicitária de formação e eu sempre gostei muito da área da moda. Só que eu não tenho um direcionamento e a partir do curso do Semana eu consegui seguir esse direcionamento. Hoje em dia eu trabalho também com produção de moda e consegui me encontrar no mercado hoje em dia, que a gente sabe que tem profissionais, mas às vezes o mercado não nos enxerga porque nós não estamos ali. Então o Senai nos deu esse direcionamento pra gente poder escolher a profissão que nós vamos seguir na área da moda, porque tem muito disso de, ah, não, só é o profissional da moda quem faz a roupa designer. Imagina, não tem muitas outras áreas. Tem a produção, tem o style, então o Senai nos deu todo esse direcionamento pra gente poder escolher uma área que seguir e cada um aqui tá seguindo, graças a Deus, e estamos nos formando e ainda mais estamos com o projeto Doma, né, que é um projeto que veio aí pra fomentar essa moda alagoana. Quero conhecer mais sobre o projeto já já. E pra você, hein, Vanessa? Então, quando eu procurei o curso de moda, na verdade eu já sou empresária no ramo de moda fitness, e aí eu queria passar, agregar mais valor ao meu negócio, saber falar um pouco mais sobre... Eu fui lá, eu preciso saber um pouco mais de tecido, essas coisas. Essa era a sua ideia inicial? Essa era a minha ideia inicial, porque eu sou empreendedora nata, assim, e eu não sou como as meninas que me via na moda desde pequenininha, porque muitas de lá se vê na moda, eu não me via, eu me via como empreendedora. Quando eu entrei, assim, eu me apaixonei. Existe uma Vanessa antes e depois, é bem nítido, eu era, assim, a minha imagem começou a conversar com o meu objetivo. Então, eu me encontrei na moda e eu tô saindo lá, uma outra Vanessa, a minha empresa tá saindo, uma outra empresa. E hoje, inclusive, a partir de lá, até sociedade eu já fiz, e uma startup também ligada à moda. Então, assim, pra mim foi transformador, tá sendo muito gratificante. Eu acredito que pra cada uma, porque são 12 meninas, diversas, cada uma com o seu estilo próprio. Muito bem. E aí, né, vocês 12 decidiram criar algo mais, não decidiram ficar somente ali na conclusão do curso e no desfile, né? E aí, nisso, surge o projeto DOMA. Aí, expliquem mais agora, assim, a gente vai saber muito mais sobre esse assunto. Então, o DOMA, a sigla DOMA, a gente criou juntas, em sala, a gente, justamente porque a gente não sabia pra onde ir, o que procurar, onde fazer, quando se formar ou durante a formação, porque quando a gente tá estudando, a gente fica tão ansiosa pra botar em prática o que a gente tá vivendo, e a gente não sabia pra onde ir. E daí surgiu, a gente, foi muito interessante, porque a gente fez em sala de aula, saiu juntando peças, até criar o nome DOMA. E ele, e o nome DOMA, que tem tudo a ver com mulher, é o Moda Desconfigurado, tem as palavras, tem as letras do Moda. E a partir dele, veio Desenvolvimento Organizacional da Moda Alagoana. Que legal, que massa. Então, a gente quer que seja uma plataforma de network, onde profissionais de área de moda estejam lá, dispostos pra sociedade. Tá, e como é que vai funcionar aí, na prática, o projeto? O projeto DOMA, ele vai funcionar na prática, pra expor, pra trazer esses profissionais, que não são vistos, pra moda alagoana. E a gente vai criar exposições, eventos, porque também somos produtoras de moda. E também, é, trazer esse olhar diferente, né, de produtoras, pra moda alagoana. Pra opcionalizar mais. Isso, exato. Além disso, né, o nosso intuito principal é estar disponível pra empresas, pra marcas, pra que elas possam enxergar a gente como produtoras, como diretoras, como, é, é, visual merchandising. Sim. Todas essas áreas que a moda pode nos oferecer e a gente pode mostrar também pra sociedade, porque a gente realmente não encontra aqui, a gente não sabe como se nortear quando a gente tem uma empresa, o que é que a gente precisa, quais são os profissionais que a gente precisa pra botar a nossa marca pra frente, pra que ela possa ser vista. E é legal isso, vocês falarem isso, porque assim, às vezes a gente acha, quando a gente pensa em moda, Ah, é só você se vestir, vamos lá, no popular. Sim, é só você se vestir bem. E não é, tem muita coisa que envolve, né, a profissão, que envolve a área, né? Muito, porque assim, existe um preconceito da sociedade com os profissionais da área de moda, porque acha logo que é futilidade, que é algo muito superficial, e que, na verdade, a moda, ela está pra ajudar a transformar vidas. E, inclusive, o mercado da moda é um dos mercados que mais cresce, eu já falo de negócio, né? O mercado de moda foi um dos mercados que cresceu, assim, quase 20% durante a pandemia. Então, precisa de um olhar pra a moda. Sim. E pra que esses profissionais consigam ser expostos realmente, porque existe a costureira, existe quem faz a modelagem, existe quem faz o estilo, existe quem vai fazer a consultoria de imagem e estilo. E você, ah, Vanessa, eu tô hoje, tô querendo me mostrar um pouco mais clássica, mais tradicional. Como é que faz? Então, assim, a gente também tá tendo um boom aí na internet de consultoras de imagens, justamente, porque tem essa... muita gente se reposicionando de imagem, muita gente buscando transição de carreiras. Então, assim, a moda tá ligada muito além de roupa. Na verdade, a moda não é roupa. Não é roupa. Boa, Erika. E o toque especial do Doma é que nós temos a pluralidade na nossa turma, entendeu? Sim. A gente não tem, por exemplo, muitas pessoas pra uma área só. Nós temos modelistas, nós temos desenhistas, costureiras. Cada uma foi indo pra um que gostar mais. Exatamente. Cada uma se norteou naquilo que sempre quis ou que descobriu que quis no curso. A gente quase vê, quase não vê pessoas repetindo a área que quer seguir, né? Temos a Vanessa, que é empreendedora, a Jéssica, que é do marketing. Então, assim, tem várias áreas pra a moda alagoana conhecer. E você que é. E eu que sou várias coisas. Eu gosto de produção de moda, eu desenho, eu costuro, várias coisas. Inclusive, no Doma, a gente pode, cada uma, seguir a essa profissão. Inclusive, a gente tem o Instagram do Doma também. Ó, fica aí pra vocês seguirem. Cada uma seguiu. Uma tá fazendo a modelagem, outra tá costurando, outras estão fazendo tudo, porque também pode, né? Todos podemos. E a gente pode seguir, cada uma, a sua área da nossa profissão. Muito bem. Tá, agora sobre o desfile e o lançamento, né? Do Doma, vai acontecer amanhã. Amanhã. Vai ser que horas? Onde? Às 19 horas, na Associação Comercial. Tá. Qualquer pessoa pode ir ou não? Vai ter transmissão? Pode ir, basta se inscrever no site do Senai. Ok. Então, se inscrever no site lá do Senai, tá, pessoal? Se vocês quiserem acompanhar esse desfile, vê aí, né, um resumo do que é que essas meninas, elas aprenderam ali nos quase, né, dois anos, esses quase dois últimos anos. E, é claro, né, também saber muito mais sobre o projeto. Então, amanhã, na Associação Comercial, 19 horas. Isso, 19 horas. Aguarda todo mundo lá. Isso, tem um link lá no site do Senai. E você pode se inscrever e aguardamos todos vocês lá. Inclusive, acho que mais fácil no próprio Doma. E no Instagram do Doma, tem um link, a gente vai deixar o link disponível pra vocês entrarem lá. É um cadastrozinho rápido, é uma inscrição rápida. A gente convida toda a sociedade pra dar um novo olhar pra moda. Muito bem, como é que tá lá o arroba do Instagram? Arroba Coletivo Doma. Coletivo Doma. Arroba Coletivo Doma. Então, vai lá e busca mais informações e se inscreve pra você poder conferir amanhã, né? Isso. Super dia. Parabéns. Adorei ter vocês aqui comigo, viu? Foi um prazer. Foi um prazer poder trazer um pouco da moda, né? Mostrar que, às vezes, é uma coisa que, como a Vanessa falou, que eu penso em fudelidade, mas olha onde a gente tá agora. Verdade. Obrigada, viu? Parabéns mesmo, mais uma vez aí pra vocês. Muito sucesso. Obrigada. Obrigada. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem muita coisa pra rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu tô de volta, hein? Tchau.